Fala aí, gamers! Beleza? Aqui quem fala é o Prata e estamos mais uma vez com o Project Cars. Dessa vez estamos aqui no circuito de Silverstone, uma corrida de Fórmula A, jogando com clima nublado. Olha, eu já vou cortar... Oh, cara, desculpa aí, foi mal. Juro que foi sem querer. Aquele ali já se fodeu, já. Opa! Vamos ultrapassando. Cuidado com a curva. Tô com saudade de jogar um jogo de Rally. Rally, Rallyzão mesmo. Naquele, no estilo do... Do Colin McHenry Rally que tinha pra Playstation 2. Não esses Dirt que saiu na geração passada. Não que Dirt não seja um bom jogo. Pelo contrário, é um baita jogo. Mas eu queria um jogo de Rally mesmo, daquele que... É... Porque Dirt não era... Não tinha... Tinha corrida de Rally, mas não tinha só corrida de Rally. Tinha umas corridas off-road de circuito, de... Rallycross, de umas outras corridas em outras modalidades de off-road, de baja e tudo mais. Mas de Rally, Rally mesmo tinha poucas provas. Que era aquela corrida de Rally, que você tinha que escolher um... Um país, né? África, Grécia, UK, Japão, tipo assim. E correr um circuito de ponto a ponto. Aí tinha os stages, né? Os estágios do circuito. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. E geralmente tinha o espesso stage no final, que era... Uma corrida num circuito fechado. Mas era bacana. O Alemach, Rally... 2000 e... Ih, deixa eu ver. Acho que era 2005. O Alemach, Rally 2005? Para o Playstation 2? Nossa, era muito show. Eu acho que foi o melhor jogo de Rally que eu joguei até agora. Depois disso não saiu mais nenhum jogo bom de Rally. Como eu disse, Dirt, que foi o melhor até agora de... Orra, velho! Vai estabilizar essa... Porra, não. Fica aí na pista. Caralho, mano! O que está acontecendo? Pronto. O Dirt era legal, mas não tinha aquele Rally... Como era antes. Eu queria que saísse um jogo de Rally. O WRC também, o World Rally Championship, também era bem legal. Competia com o Alemach Rey. Não sei se saiu um WRC na geração passada. Eu acho que saiu, mas eu não cheguei a jogar ele. Mas como eu também não vi muito falar sobre ele, eu acredito que ele não tenha feito muito sucesso. Não tenha feito... Não tenha... Agradado muito. Como agradou o WRC de Play 2 quando ele saiu. Olha, eu estou em segundo lugar, galera. E... Paga, pau! Será que é dessa vez que eu vou ganhar? O que é dessa vez que eu vou ganhar? O que é dessa vez que eu vou ganhar? Vamos dar um primeiro lugar nesse jogo. Vamos dar um segundo lugar nesse jogo. E vai acabar a corrida. Eu vou chegar em segunda. Ah, segunda está um bom lugar. Subi no pódio. Beleza. É isso aí, galera. Mais um gameplay de ProdCard para o canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like. Se gostou e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado. Valeu e fui. E aí 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 E aí